Opa, 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 calma aí amigo, você tá com vontade de comprar uma continha insana de Blocks Fruits? Uma continha com talvez várias frutas míticas aleatórias? Ou talvez com a Kitsune masterizada? Ou melhor ainda, com todas as laças V4 Full? Se você tem interesse em comprar uma dessas continhas, meus amigos, eu vou deixar um link aí no comentário fixado da Blocks Harbor. Lá vão ter várias contas com Dog V2, Shirex, Sanguiniart, é tanta coisa que nem vai caber nesse vídeo. Então mano, chega de enrolação, desce aí nos comentários fixados, passa lá e bora pro vídeo. Ultimamente eu tenho perdido muito no PVP do Blocks Fruits, então eu fiquei pensando em maneiras de ficar invencível e imortal aqui no jogo. E assiste até o final pra você ver eu enfrentando um pro player no PVP e... nem te conto. E nesse vídeo eu vou alcançar esse objetivo, então pega sua pipoca e vamos nessa. Tá pessoal, se a gente quer alcançar a imortalidade aqui no Blocks Fruits, a gente vai precisar fazer algumas coisas. Primeiro a gente vai descobrir como ter roubo de vida, durabilidade, dano e, claro, ser invencível. E pra isso, a primeira coisa que a gente vai precisar é com certeza uma espada boa. E como vocês podem ver, no Blocks Fruits tem várias e várias espadas. E cada uma delas tem, né, o seu, digamos assim, poder especial. Como por exemplo, essa espada longa, que é simplesmente muito da hora e tem um alcance muito grande. Mas ela não vai ser o suficiente pra gente, porque ela não atinge nenhum requisito básico. Mas temos, por exemplo, a Cursed Dual Katana, que é uma espada muito boa. Além de que essa aqui está encantada com um encantamento chamado Vampiric, que simplesmente pura minha vida enquanto eu vou lá e dou dano nos inimigos. Então, eu tenho que escolher alguma dessas espadas míticas ou alguma dessas quatro, pra ser sincero com vocês. Porque essas quatro são as minhas espadas mais fortes. E eu preciso ver qual delas eu vou usar pra me tornar uma pessoa imortal, um ser indestrutível. E pra isso, a gente vai lá em Ticket Post, e aqui em Ticket Post, a gente vai ver quais encantamentos estão melhores na espada, né. Porque independente da espada, eu preciso ver qual encantamento tá nela pra saber qual espada eu iria utilizar, né. Então, vamos subir aqui. E falando aqui com o mago, a gente consegue ver os encantamentos da espada. Clicando aqui em encantar, espada, e aqui tá eles. Esse daqui não tem, como vocês podem ver, vampirismo, que é o efeito que cura a gente. Então, vamos ver outra espada. Por exemplo, a Cursed Dual Katana, que eu falei pra vocês, que eu tenho quase certeza que ela tem vampirismo. Então, espada, e aqui ó, ela tem um de tudo. Afiado, que dá mais dano, natural, luck, elemental e eficiente. Mas ela também não tem o que a gente tá buscando. Agora, vamos dar uma olhada nessa Long Sword, que é uma espada rara. Ela tem aqui o seu encantamento, ágil, deadly, eficiente e fortuna 1. Mas agora tem uma espada que eu não mostrei pra vocês, que é a Fox Lamp. Que é a espada que eu levei muito tempo pra conseguir, e eu acho ela muito bonita. Sério, olha o visual dela, que incrível. E ela tem um encantamento Cursed, que é esse encantamento aqui. Que é simplesmente um encantamento muito, mas muito AP. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Se a gente vir aqui em Encantar e clicar nela, a gente vê o seguinte. Primeiro, ela tem Afiado, que só dá dano NPC. Ela tem Porfurante, que ignora buff. Ela tem Eficiente e ela tem Unbreakable. E aqui tá ele, Cursed of the Reaper. A vida regenera quando você bate. Então, você cura 70% do dano que você dá. Então, mano, isso aqui é muito AP. E, claro, é reduzido em NPC, né? Mas, em player, isso aqui vai me curar muito. Então, independente dos ataques que eu utilizar, essa espada aqui vai me curar. Vou mostrar pra vocês, por exemplo, aqui na Mansão Tartaruga. Tente vir aqui nos NPCs desse lado aqui. E, claro, ativar meu hack do armamento, né? E deixar ele dar um dano em mim. Se a gente pegar outra espada, como, por exemplo, aqui a Cursed Dual Katana. Olha a nossa vida. Ela não regenera. Ela só vai caindo, né? Agora, se eu pego aqui essa Fox Lamp, olha a diferença na vida. Tá vendo ele aqui? Olha isso. Olha a minha vida. Em vez dela cair, ela vai aumentando. E, se a gente usar um ataque especial, simplesmente vai me curar muito. Olha a minha vida. Ela cura muito mais AP. E tá vendo essas partículas vermelhas que vêm até mim? Elas são a curas. E essa aqui é a tapa principal pra gente ficar um ser indestrutível aqui no Blocks Fruits. E, claro, eu tô curando muito pouco e eu tô dando esse dano todo. Porque os meus status estão simplesmente em Blocks Fruits. Eu tô com zero. Zero na Fox Lamp. E olha o dano que eu tô dando. Eu não sei se vocês repararam isso enquanto eu tava mostrando, velho. Mas eu tô dando muito dano sem estar com os status em espada. E agora vamos mudar isso, né? Pra vocês verem a diferença do dano que eu vou dar com essa espada, mano. Simplesmente gigantesca. Então vamos vir aqui, reembolsar. Vamos resetar nossos pontos e colocar em espada. E agora vocês vão ver a verdadeira força dessa espada. Soco, defesa e espada, mano. Agora sim, mano. Agora, olha a velocidade que eu vou derreter esse NPC. Pode me dar dano aí, amigo. Tá, deu dano, deu dano. Então, ó. Usei dois ataques nele. Olha a minha vida. Mano, minha vida simplesmente encheu. Só deu, mano, derrotar ele rapidamente. Ó, vou mostrar de novo. Minha vida tá... Vou esperar minha vida encher. Agora, com a vida cheia, eu vou deixar ele me bater até os 10 mil de vida, ó. Pode bater, pode bater. Agora, 10 mil de vida, ó. Tertinho. Olha isso. Simplesmente curei 1.500 de vida em segundos. Isso que eu ainda posso dar dano batendo e recuperar mais vida ainda. Então, mesmo que eu fique farmando esses NPCs, eles não conseguem me derrotar. Porque eu simplesmente curo mais do que eles me dão dano. Eu poderia deixar aqui a FK farmando que daria bom, entendeu? E agora, a gente concluiu a etapa da espada, porque comba muito bem uma espada. Que é range de, né? A gente consegue bater aqui, ó, de longe. Dá dano de muito longe se curar. Enquanto, né? A gente fica de longe curando. A gente também consegue chegar perto e bater e curar mais ainda. Então, a primeira etapa da espada está concluída. Agora, para a segunda etapa da imortalidade, a gente precisa pegar uma fruta que tem durabilidade boa. E conhecendo as frutas que tem aqui no jogo, né? Vindo aqui na loja, a gente consegue ver que tem muita fruta. Mas as frutas em questão, que eu estou pensando que tem durabilidade muito boa e vão me ajudar, são as seguintes. A Light não é muito boa, né? Ela é boa porque ela é ágil, dá para escapar e se curar. Mas não vai ajudar a gente. A Rubber também não. A fruta que eu estou pensando, ela não é nem mítica, nem comum. Não é nem a Kitsune, se você está imaginando isso, né? Porque combaria elas duas. Mas é simplesmente ela. A Buda. Mano, a Buda é simplesmente a fruta mais tanque do jogo. Não tem como discordar. É a fruta que, independente, mano, o cara vai te dar muito mais dano. Então, ó, vamos ver quanto de dano eu recebo aqui, ó. 12.000. Calma aí que eu não vi direito. Vamos ver quanto que eu vou ficar de vida sem a Buda e com a Buda, com um hit. Ó, com um hit eu fui para 12.250. Agora vamos ver com a Buda quanto de dano ele vai dar na gente com um hit. Lembrando, 12.250. Agora com um hit na Buda, 12.500, mano. É metade do dano. Então, agora, se a gente já não tomava de dano direito, a gente simplesmente cura infinitamente. Além de que o nosso range aumentou absurdamente e agora a gente é literalmente um tanque range. Mano, isso aqui vai ficar bizarro no final. E agora você me pergunta, ah, Fer, é isso? Calma que não acabou. Não acabou. A gente tem que fazer o set inteiro, né? Para ajudar a gente aqui, nesse desafio, eu vou mostrar para vocês uma gun que vai nos ajudar, né? E aí você me pergunta, ah, Fer, como assim uma gun que cura? Calma aí, meu amigo. Você também está querendo, está querendo é tudo também, né? A gente precisa de uma gun que estuna e, ao mesmo tempo, tenha o cooldown reduzido. E vindo aqui em cima, no Mestre dos Magos, a gente vê logo ela, a Soul Gitter, a única espada mítica do jogo. E olha os encantamentos que eu coloquei nela. Ela tem aqui, Unreal, o cooldown dela é 20% menor. Isso aqui vai ajudar a gente muito. Porém, diminui 15% o dano. Para a gente, tanto faz, porque a gente não tem dano na Soul Gitter. A única coisa que a gente precisa é ficar spamando o ataque dela para deixar a pessoa parada. E outra coisa, olha o que eu falei para vocês. O que está nível 3 aqui? Vampírico. Heela 10% do damage que eu tomo. Então, qualquer damage que eu tomo, né, ou dê, ele vai curar 10% da minha vida. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas, basicamente, com esse combo aqui, se eu usar a Soul Gitter no cara, ele vai ficar stunado e eu vou ficar ainda me curando muito. E outra coisa, lembrando que, além dessas duas coisas, a gente ainda vai ter o fator de que a gente tem a raça V4. Então, se eu ativar a raça V4, eu vou dar dano com tudo. Então, ela vai me curar mais ainda se eu ativar a raça V4. E, claro, eu só vou ativar se o cara, né, ativar, porque eu também não sou desses de apelar para a raça V4. E a última coisa que a gente precisa pegar para tornar o nosso set completamente invencível, indestrutível, fica aqui mesmo em Ticketpost, num lugar secretinho do outro lado ali, né, a gente vai ter que vir aqui para o outro lado. E é o quê? Estilo de luta. Que estilo de luta do jogo que cura? É, muitos já sabem a resposta. E ele está aqui, bem embaixo, nesta caverna. E vamos pegar ele. Logo com ele, o Mestre de Sangue. E aqui está ele, o Shafi. E, mano, esse cara aqui entrega para a gente simplesmente o estilo de luta que vai fazer a gente se tornar invencível, indestrutível no jogo. Vamos entrar no círculo de sangue dele e equipar aqui a nossa Sanguine Art. A arte sanguínea. Agora, simplesmente, o meu combo vai estar completo quando eu ativar a minha Buda. E pronto, mano. Simplesmente, eu estou com todo o combo. Com Soul Guitar com Vampirico, Fox Limpre com Encantamento Cursed que me cura, Durabilidade da Buda e Sanguine Art que também me cura com o Z dela. Caso você não conheça a Sanguine Art, ela faz isso aqui, ó. Olha a minha vida. Ela tem o mesmo efeito da minha espada. Só que daí, quando eu não conseguir atacar com a espada, eu uso esse ataque dela e dreno o sangue do meu inimigo. Além de que ela tem outros ataques muito OP's, né? Tipo essa bola aqui também, que também é bem legal e dá um daninho no inimigo. Mas, mano, de longe, claro, o ataque mais legal é o de drenar sangue. Porque olha o tanto de sangue que eu dreno, ó. Vou deixar ele chegar em 10 mil de vida. Aí, ó. 10 mil de vida. Agora... Curei 2 mil rapidamente. Então, mano, imagina todo o combo agora completo. Tipo, a Sanguine Art, a única coisa ruim dela é que o clique dela não cura. A única coisa que cura é o Z. Então, se eu ficar batendo com a espada e daí só quando tiver sem vida usar o Z, eu vou curar muita vida e continuar curando com essa aqui. Então, agora eu tô preparado pra ir PVP simplesmente com essa build insana e infalível. Vamos testar ela pra ver se ela é realmente tão boa quanto a gente tá vendo aqui. Tá, então já entrei aqui num servidor público e aqui tem uma galera, mano. E tô vendo que tem cara aqui pra caramba. Ó, tem esse cara aqui que é o Luke. Daí tem esse cara azul chamado Aquariano Nato. Tem um amostradinho. É, não vou opinar muito não, né? Mas é agora a hora da verdade. Vamos ativar nosso haki e vamos pra batalha, mano. Já tô com o PVP ativado. Vou chamar alguém pra luta aqui e vamos ver se alguém aceita PVP. Vou mandar no chat aqui, ó. PVP e vamos ver se alguém vai vir pro fight, mano. Eu tô até com um pouco de medo de vir um cara muito pro player, mas aparentemente não tem ninguém com muito baut aqui não, né? Então, chamei o cara pra PVP aqui, ó. Vamos ver se esse aqui quer PVP. E tá, esse cara quer PVP. Então, vamos lá. Vamos ativar aqui nossa Buda. Vamos vir aqui pra cima dele e testar o nosso... Oh, ele virou Buda também. Ah, mas a Buda dele... Mano, o duelo de Buda. A Buda dele pode ser forte, mano. Mas mais forte que a minha, que suga sangue, eu acho que é impossível, mano. Vocês terem noção, a gente tá se batendo aqui, ó. Ele não vai tancar pra mim. Ó, tá vindo até outro cara de Doug. Aí, aí entrou outro... Nossa, três Buda. Que isso, mano? Eu tô no meio de três... Oh, que isso, velho? É, aparentemente não é tão invencível assim. Três Budas e um Doug foram o suficiente pra me derrotarem, né? Vamos? Não. Oh, eu buguei. Eu tô... Oh, eu tô... Eu tô lançando a Soul Gitter junto com a minha espada. Olha isso. Caraca, gente, eu buguei muito. Eu tô lançando a Soul Gitter junto com o meu negócio. Ah, mano, eles estão de time, estão vindo atrás de mim. E eu, mano, não sei como eu buguei, mas eu tô com a Soul Gitter. Eu vou desbugar. Tá, desbuguei. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vamos usar aqui... Mano, estão literalmente atrás de mim. Estão de complô, velho. Ah, não. Aí, não. Mano, três Budas contra mim. Tá, spawnou uma fruta. Nossa! Tá, mano. Três versus um. Não achei justo. Mas spawnou uma fruta. Vamos pegar essa fruta, pelo menos, né? Porque a gente foi massacrado aqui, sinceramente. Eu acho que nada no jogo tanca três... Duas Budas e um cara de Doug também, né? Acho que é impossível tancar isso. E Arena Hydra... Nossa, o cara vai pegar a fruta primeiro que eu. Aquele cara que tá com a... Tá com a porta, mano. Sabe onde vai estar essa fruta? Ou lá no porto ou no Castelo Assombrado. Acho que tá lá no Castelo Assombrado. Ah, não. Tá na Ilha de Chocolate. É, mas o cara vai pegar. Mano, caraca, mano. Eu não acredito que eu fui derrotado por dois caras super overpowered, mano. Que vieram pra cima de mim, assim, com tudo. Ah, mano. Não gostei, não. Mas calma aí que eu vou testar isso num X1 de verdade, tá? Quero ver se tem algum corajoso pra ir X1 de verdade. Porque vocês viram que eu tava ganhando o X1 enquanto só tinha um player contra mim. Daí depois começou a chegar uma galera. E daí ficou... Ficou zorra, né? Perdeu... Perdeu o sentido o PVP. E ó, a fruta que spawnou foi uma spin. Bem ruinzinha, né? Mas tá bom. Vou voltar aqui pra Mansão Tartaruga, velho. E agora eu vou querer um X1 limpo com alguém, mano. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó, tô com o PVP desativado. Quero ver se alguém quer um PVP justo, né? Porque, pô, o cara vem PVP assim e tal. Três contra um aí não, mano. Vou achar alguém pra ir PVP justo aqui comigo. Tá, gente. Entrei um servidor francês aqui. Nada a ver com nada. Tem um rapaziada tirando PVP. E eu vou esperar a minha vez pra tirar PVP contra eles. Nossa, virou V4. Nossa, o negócio tá doido aqui. Olha isso. Que isso, mano. De longe é tão da... Oh, o cara vem... Eu tô com a fruta errada. Calma, calma. Eu tô com a fruta errada. Eu tô com a fruta errada. Calma aí. 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 Buda. Aí, pronto. Pruta certa agora. Cadê aquele cara? Tá ele aqui, ó. Tá, vem. 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 Vem que você vai ver. Vem. Tá, ele pode usar o que ele quiser aí, mano. Porque a gente vai tancar e a gente ainda vai dar mais dano. Dano suficiente pra regenerar e destruir ele, mano. Então, ó. Tá, ele tá aqui. Vamos ver se a gente consegue usar o nosso Z nele. Se a gente conseguir acertar o Z nele... Cadê, mano? Ele tá usando... Que isso? Ataque infinito? Tá. Ele usou um monte de coisa em mim. Eu perdi muita pouca vida. Ó, tá, tá, tá. Mano, ele tá de Doug. Eu tô, mano, macetando ele, tá? Tá, entrou outro cara aqui no X1. Ele virou V4. Ah, apelou pro V4? Eu vou apelar também, velho. Apelou pro V4? Eu vou apelar também. Vamos usar aqui nossa Toad Beater pra curar mais. Curei muito aqui. Tirei muita vida dele, tá? Tá, tamo curando muito. Tem dois caras, três caras, quatro... Mano, tem três caras aqui, olha isso. Que isso, mano. Vocês viram? Simplesmente tinham três caras me batendo, dois com Doug. E ainda precisamos... Precisaram me bater, todo mundo me focar pra dar certo, velho. Olha isso. E tá um PVPzão louco, tá? É Doug, é não sei o quê, é não sei o quê. E esse cara aqui que eu tava enfrentando? Acho que não. Ativar o PVP aqui, né? Ativar aqui a... Nossa! Nossa! Ó. Ó, me pegou aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue acertar o ataque da Sanguine Art nele. Ele só tá spamando tudo, né? E esperando... Ó, eu falei com o NPC aqui. Que isso? Que isso? Ai, velho. Aqui eu mosquei, mano. Tá, tá. Aqui eu mosquei, mano. Que isso, mano? Vocês viram? Cliquei no NPC. Nada a ver ali, velho. Que isso? Nada a ver. Nada a ver com nada. E deixa eu vir pra cá, pra área mais limpa, né? Pra ver se eu consigo tirar o PVP aqui contra aquele cara. Porque ali no meio daqueles NPC tá complicado. E ó, o cara já tá vindo pra cima aqui já. Já vamos ativar aqui nossa... Tá. A gente é um alvo meio grande, né? Então temos que tomar muito cuidado. Quebrei já o hack da observação dele. Tem um cara observando de longe aqui. Então a gente vai ficar esperto. Tá. Errei o ataque da Sanguine Art. Tá. Ele acertou o negócio da Dog dele. Eu acho que esses caras aqui tão... Tá. Ah, mano. Chegou outro cara da T-Rex aqui. PVP no Block Spritz. Gente, é por isso que eu não gosto. É muito tóxico, velho. Do nada chega uns caras te batendo. Tá. É, aqui eu já fui de F. Ah, não. Eles não tão... Eu acho que eles não tão de alho, não. É que tá geral tretando. Mas do nada, né, mano? É mais esquisito isso. O que tá acontecendo aqui? E eu percebi um negócio. A gente tá de Mink. Se a gente tiver mudado... Mano, calma aí. A gente tem uma chance. Se eu mudar minha raça e pegar Tubarão... A gente vai ficar simplesmente imortal, tá? A gente tem uma chance. Eu vou vir aqui na loja e a gente vai ter literalmente uma chance. É no tudo ou nada. Eu tenho, acho que uma chance de Robux, literalmente. Não, eu tenho duas chances. Vamos lá. 90 Robux. Se a gente pegar Shark, a gente fica invencível. Peguei Shark. Aqui já era. Se eu virar V4, aqui já era, tá? E eu acabei de lembrar que eu tô sem nenhum acessório. Mano, eu sou muito burro, velho. Calma aí. Eu lembrei disso agora, velho. Qual que é o melhor acessório pra não tomar dano? É a Goal Mask, né? Agora sim, velho. Mano, eu tava sem nada, velho. Tava aqui no puro... Agora a gente vai... Agora a gente vai ficar doido. Agora o PvP vai ficar doido, mano. Já vamos ativar aqui nosso... Nosso J já. Vamos ativar aqui nossos negocinhos. E já vamos tacar ali neles, ó. Longo distância aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem. Toma sanguíneagem que eu não tô nem vendo aqui, ó. Toma. Aqui eu... Nem dano eu tô sentindo aqui, tá? Nossa, eles bugaram minha Buda. Tá? Aqui eu tô tancando tudo. Tá? Chegou um cara de gol. Mano, que isso? O que que tá acontecendo? Olha isso! Nossa, velho. Ih, fui derrotado. E foi pelo mesmo cara da Doug ainda. Que isso, mano? Esse server aqui dos francês é muito insano, mano. Enfim, lito me truê. Já será morte a vontade de Doug. Que isso, mano? Vamos pro outro servidor ver se a gente consegue PvP lá. Contra um cara. Tá? Encontrei um cara solo aqui. E eu vou enfrentar logo ele no PvP, mano. Então, tá o cara aqui de ciborgue. Ah, não quer PvP, então vamos procurar outro. Corta essa parte do vidinho, mas nem deixa nada dessa aqui que não deu certo com o cara aqui. Volto pro servidor. Tá, senhores. Eu sei o que me faltava. E... Vamos lá. Título. Era aqui que tava me faltando. O meu título louco verde não tá sendo suficiente. E agora eu vou ter que mudar pra um muito melhor. Berserker. Cor vermelha, mano. Agora eu sou o... Per Berserker, tá? Não quero mais paz. Mas agora é só luta. É só guerra. É só destruição. E tô vendo... Ó, o cara de Buda aqui. O outro pequenininho de Rumble. Vamos pra guerra, tá? Aqui a gente vai pra guerra, tá? E eu quero ver se eu consigo X1 com alguém que não interfira a outros. Aqui. Tem um cara aqui, ó. Vamos ver se ele quer PvP. É, pelo jeito que ele tá vindo pra cima, ele com certeza quer PvP, tá? Ativar aqui a nossa queridíssima Buda, né? E aqui a gente vem pra cima. Aqui a gente... Tá, tá. Não dá só pra ir pra cima que nem o louco. Tendo que usar um pouco o QI. Mano, eu sou meio daltônico. Não tô... Ó, que isso? Ué? Vocês viram isso? O cara teleportou. Que isso? Eu acho que o cara tá de scriptas, hein, galera? Que isso? O cara teleportou. Nada a ver isso aqui, hein? Não gostei não, mano. E esse cara aqui? Tadinho. Tá derrotando o boss ali. Não é dificuldade, mano. Deixa eu te ajudar a derrotar. Eu não vou atrapalhar ele, não. Olha lá. Olha o cara, gente. Eu acho que ele tá de script, mano. Olha isso. Ele tá pulando de lado e indo... Sei lá. Tá esquisito, hein? Vamos ver se a gente derrota o scripter. Vem cá, vem cá. Ué? Eu não consigo bater nele. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É esse? É esse aqui? O que eu tô batendo aqui? Nossa. Dei 4 mil de dano em alguém ali. Tá. 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 Tamo curando legal aqui. Tem que acertar esse Z da sanguínea. Aí, acertei o Z, mano. Curei minha vida toda. Agora é só bater. Ó, pode usar. Pode usar essa Rumble sua aí. Aqui eu tô imorrível. Cadê? Ué? Ah, mano. Fugiu, velho. Ah, quando é comigo, o pessoal não pode, né? Volta aqui, seu anão. É, mas vocês viram que é comprovado no 1 vs 1, mano. É simplesmente indiscutível que eu sou literal imortales, velho. Ó, já veio o cara aqui, ó. Já veio pra apanhar esse cara aqui, ó. O cara aqui já veio pra apanhar, ó. Vamos usar aqui o corte nele. Toma. Toma. Se eu acerto o sanguínea arte, é literalmente minha vida inteira a volta, tá? Tenho esse Z da via aqui, vamos enfrentar ele, ó. Tá? Ativei o T do tubarão pancão. Mano, olha isso. O ataque mais forte do cara não me deu nem mil de dano. Cadê? Não, galera. Eu sou muito ruim no PVP, o povo tá sumindo, velho. Ó, tem esse cara aqui, né? 1.900, não é? É, eu desisto de PVP. Isso não é pra mim. Eu vou tentar entrar uma última vez em algum servidor. E se não der certo, eu quito. Inclusive, aquele cara tava de script mesmo, tá? Ó, ele voando ali, paradão. Ele realmente tava de script. Só pra deixar claro que não foi falta de habilidade minha. Tá, última tentativa da gente fazer um PVP. E é contra esse cara aqui que também tá de Buda, mano. Vamos ver se ele vai querer x1. Ele tá de gol. E vamos x1 com ele, mano. É nossa última tentativa. E ele tá vindo, é agora. Buda contra Buda. Vou transformar. Venha. Venha pro x1. Olha o tamanho da minha aba de kibarão. Tá, ele transformou em Buda, mano. É agora, hora da verdade. Buda contra Buda. X1. Se ele vim pra cima. Tá, ele veio pra cima. Ele veio pra cima que nem louco. Tá, é x1 de Buda. Aqui. Meu Deus do céu, a velocidade que sabe que tá correndo. Não, eu sou louco se esse cara não tá de script. Eu sou louco. Vamos ver se a gente tanka o script. É, ele tá muito de script. Tá, tá. Tamo curando. Tá, tá. Tá, ele tá muito de script. Tá, tamo curando, tamo curando. Ah, velho. Tem perda, morte suspeita. É óbvio que é morte suspeita. O cara ativou o scriptzão, ó. Vou até entregar o nick dele aí, ó. É, ó. GDA Rony. Scriptzão, galera. 22K, PV, PFC. Ele mandou ainda risadinha. Já, 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 já. Ah, vai ser logo banido. Vou logo denunciar esse cara aí. E é isso, gente. A gente percebeu que, né, ou pra ganhar admin tem que ser pelo menos 4. Ou pra ganhar admin tem que ser scripter. Porque se for pra ganhar na moral, não consegue, ó. 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 Não consegue, né? Tem que ser scripterzinho de... Tem que ser scripterzinho lixo, né? Tem que ser scripterzinho lixo. E é isso. Por uma comunidade menos tóxica. É por isso que eu não gosto muito de PVP. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.